Começa neste sábado a primeira edição do circuito de Futset do Rio Grande do Norte. A competição reúne equipes e escolinhas de categoria de base divididas em seis faixas etárias. A competição surgiu da ideia de um pai, que diante de vários campeonatos disputados ao mesmo tempo pelo filho, resolveu concentrar os jogos em um só torneio. Eu sou pai de atleta e rodando com os meus filhos por aí, no meio do mundo aí, Natal e Alto do Rodrigues e Apodi, e eu comecei a ver uma série de problemas na confecção dos torneios, enfim. Às vezes você vai jogar, você não sabe o porquê que ele está jogando, qual torneio que ele está jogando, ou se ganhar classifica, ou se perder está fora, né? Quantos classificam desse grupo, desse torneio? E daí eu disse, não, vou buscar em conversas paralelas, inclusive no próprio torneio que está tendo agora no estadual, conversando com outros pais. A gente disse, não, vamos montar um torneio com a formatação mais equilibrada, de forma mais transparente, onde a gente favoreça as escolinhas, a gente possibilite, porque na prática quem está com os atletas e com os jovens são os professores. O circuito de Futset será realizado em cinco finais de semana, em seis categorias, do Sub-7 até o Sub-17, com quase 40 equipes na disputa. Conseguimos, até o momento, quase 40 equipes participando do campeonato. Estamos aqui no congresso, né, para participar dos últimos detalhes, e onde a gente vai conseguir alinhar todo o campeonato. E só a expectativa boa e a participação até de cidades vizinhas, né, conseguimos alcançar, então estamos muito felizes até o momento. Equipes de outras cidades também vão participar, além das escolas de futebol aqui de Mossoró, que entram no circuito em busca do título em várias categorias. Nós vamos entrar com cinco equipes, né, dois Sub-15, dois Sub-13 e um Sub-11, né, então a gente encara com muita seriedade, e como eu sempre falo, o Tigre sempre entra para competir, né, claro que, sendo leal, como eu sempre passo para os nossos atletas, e a gente sabe que há muita rivalidade, e a gente sempre tenta passar isso para os nossos atletas, que a rivalidade não pode passar de dentro do campo, né. Convido todo mundo a participar, começa agora no dia 19, no sábado vai ser no La Bomboneira, aqui na João da Escócia, em frente ao antigo Max atacado, nos sábados a partir das 8 da manhã até as 5 da tarde, e no domingo às 8 da manhã até meio-dia, nos próximos três finais de semana, e no dia 16 de setembro e 23, as fases semifinal e final. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho